Olá meus amigos, olá minhas amigas, é eu que estou falando, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a todos vocês Estou aqui no curral, acabei de colocar ração para os bezerros Eu não ia fazer vídeo hoje não, mas eles pediram para gravar e apareceram aí Então vamos lá para o vídeo aí Você que está chegando agora, que não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa aquele joinha, se inscreve E pessoal, vocês que já são inscritos, que não estão recebendo notificações aí Vai lá no sininho, ativa o sininho para todas, não só em personalizada não, deixa ativado lá em todas Toda vez que eu enviar vídeo aí, alguma coisa aí, o notebook está, o notebook É, vocês ativem o sininho aí, para toda vez que eu enviar o vídeo aí, você está recebendo a notificação aí, tá Desde já, já agradeço Manda um abraço aí para o meu amigo Iago Santos Lá da cidade de Tabuleiro, Minas Gerais O Ademilson Lá em, nossa, fugiu, Betim, Minas Gerais E aos demais aí, que eu esqueço o nome Sintam-se todos abraçados Mora com o vídeo Tiquei foia Tiquei foia O que que foi que vocês estão querendo, ó Olha pessoal, que carinho, faz tempo que ele está aqui, agora que eu resolvi começar a gravar O que que foi? Você também quer carinho, é? Hum? Você também quer? Ah, vocês aqui da cabeçada para chamar atenção, é? Hum? Cadê a barbela? Vamos coçar a barbela, vamos? Hum? Vamos coçar a barbela aqui, vamos? Olha aí pessoal Que carinho, ó Carência Contra o sol aqui, tá ruim Uma mão eu tô gravando, a outra eu tô segurando Olha o outro aqui também Isso aqui, ó Isso aqui é o da mancha Aqui pessoal, ó Não é um chapéu não, né? Tira a chave pra cá Vem cá Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá Vem cá Tá comigo, vem? Que foi que você tá Carente, é? Aí, pessoal Você que tá gostando aí, deixa o joinha pra nós aí Ajuda aí Fortalecer o canal Aí, ó Ganhando beijo Esse é da mancha Esse é da vitória Esse aqui sempre gostou de carinho Hum? O que foi? O que foi? Vem cá, você também Vem Da branquela É carinho também, ó Cara, você vai estragar meu chapéu Você vai estragar meu chapéu Vem cá, você também Vem cá Aqui da Fortaleza Tá cutucando isso, ó Pessoal, sei que você não é inscrito aí Se inscreve no canal aí Gratidão e paz a todos Gratidão e paz a Deus Cada dia aí Tamo crescendo Olha a da Fortaleza, ó Aqui, ó Aqui, ó Que eu mordei meu chapéu Pessoal, ó Você vai estragar meu chapéu Já tá velho Vem cá, vem Vem Vamos gravar aqui Vamos gravar aqui Lá pro pessoal do YouTube Vamos Vem A cara Só coçando, ó Vem cá Os outros Tá ali comendo Pessoal Esse daqui Tá mastigando O chiclete Vem cá Fortaleza 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 Aí pessoal A carência A cara Vem cá Vem Você é da vitória Pessoal Esse é o bezerro da vitória Vem cá, vem Vem cá, nego Vem Mordei não Cadê a barbela? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meu boné não É o chapéu não Vem cá Vem 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 Atenção Pessoal Deixa o joinha Recomenda Para os amigos Devagar Que você me machuca Tá bom Gratidão e paz A todos Que Deus Na sua infinita bondade Continue nos abençoando E nos protegendo E vamos que vamos Firme Forte Bonito Bora Incomodar Aqui quem chegou mais Você também quer carinha Olha o da fortaleza Aqui Fortaleza Vem cá Devagar que você me machuca Pessoal Se deixar Se for crescendo Ele dá a cabeçada E dói Atenção Aí você começa a coçar A barbela dele E ele para Pessoal Deixa o joinha Eu vou encerrar Que o vídeo Tá ficando longo Abraço Tudo de bom Fiquem todos com Deus